Olá, amores! Tudo bem com vocês? Olha só o que eu trouxe para ensinar para vocês hoje. Gente, estou encantada como ficou lindo. E claro, todo esse material você vai encontrar lá no nosso site fitasrelaçosdafe.com.br. Vou deixar fixado aí nos comentários o link para vocês entrarem com mais facilidade lá no site para quem ainda não conhece. Gente, está muito lindo. Estou encantada com o resultado. Ficou perfeita essa tiara. Eu já coloquei o coelhinho porque eu estou em clima de Páscoa. Então, se você já gostou, já vai deixando o like para esse vídeo. Compartilha com suas amigas artesãs. Eu tenho certeza que elas também vão se apaixonar por essa tiara. Então, bora lá aprender como faz essa fofura. Então, vamos lá para o que a gente vai precisar, gente. Vamos lá, pessoal, porque a gente vai precisar para fazer essa tiara super fofa. Nós vamos usar, ó, essa tiara de ferro. Vou medir aqui para vocês. Ela tem 5 milímetros, ó. Tem 5 milímetros, tá bom? E vamos usar essa fita para encapar a tiara. Tudo isso aqui a gente tem lá no nosso site, tá? Menos essa linha que eu vou estar usando para costurar, mas você também pode estar costurando com a linha normal. Essa linha aqui é a de nylon. Depois eu vou tentar trazer ela para o site, tá? Nosso site é fitaslaçosdafe.com.br. E essa linha aqui é de nylon 0,25 milímetros, tá bom? Então, eu vou fazer com ela. Mas, se você quiser fazer com linha normal também, não tem problema, tá? Aí nós vamos usar essa fita aqui para encapar a tiara, que é vendida lá no site por metro, tá? E tem várias cores dela. Então, ela é ideal para encapar essa tiara de ferro, que ela encaixa perfeitamente aqui, ó. A tiara de ferro tem ela de 4 milímetros e de 5 milímetros, tá vendo? Ela encaixa. É só você enfiar aqui, ó, e ir vestindo a tiara, tá bom? Então, vamos precisar das florzinhas de biscuit que também tem lá no nosso site. São maravilhosas, gente. Eu escolhi a rosa médio. Esse aqui é o rosa claro da fita. E a florzinha eu escolhi o rosa médio. Também tem ela lá no rosa bebê, tem ela no rosa neon. Muitas cores mesmo. No palha, azul, lilás, vermelha. Olha só que linda, gente. E ela vem com o buraquinho aqui, ó, para que se você quiser costurar... Vou pegar uma agulha aqui para mostrar para vocês. Ó, você pode passar a agulha aqui, tá vendo? Mas você pode também colar, se você quiser colar, não tem problema nenhum. Mas se você quiser costurar, ela já vem com passante para costurar. Vamos usar esse coelhinho super fofinho, que também tem lá no site. Tem uma aba somente de Páscoa lá no site, para você ver o que tem de Páscoa lá no site. Vamos usar estragem de costura de 4 milímetros, tá? Pérolas na cor pérola de 6 milímetros e de 4 milímetros. E vamos usar a fita rosa 142 para estar fazendo acabamento na tiara. Páscoa, isqueiro, cola quente, a pistola que eu uso é a pistola da ladeira, tá? Essa pistola, ela tem o botão liga-desliga, o suporte para segurar. E a cola que eu uso é a cola da Tecbond Translúcido, tá? Tudo isso você também vai encontrar lá no nosso site. Tesoura tá aqui. Então, bora lá, gente. Como que a gente vai fazer essa tiara super linda? Ó, como eu falei para vocês, a fita para encapar a tiara, vocês vão colocar, né? Ó, já coloquei aqui, ó. Ela vem com um buraquinho aqui para enfiar, tá vendo? Então, você enfia aqui a tiara. Tinha colocado facinho agora. Coloca aqui. É porque quando você fica mexendo muito, acaba desfiando, aí fica mais difícil de enfiar. Deixa eu cortar a pontinha dela aqui. Fica mais fácil. E ela vem um buraquinho aqui, ó. Tá vendo? Aí você só coloca, ó. E aí você vai vestir ela. Vai enfiando, é bem facinho. É a coisa mais fácil do dia. É, encapar a tiara com esse aqui é bem legal. E aí fica bem delicada, né? Se você quiser fazer uma tiara mais chique. Se a mamãe gosta de uma tiara aqui mais maneirinha. Para a filha. E aí é bem fácil, ó. Você vai só empurrando. E vem aqui até na ponta, ó. Cortei um pouquinho maior. Eu trouxe esse pedaço lá da empresa para cá, para casa, para a gente fazer. Ainda não vou fazer o acabamento. Ó, deixei um pouquinho sobrando aqui. Depois eu vou cortar na pontinha e vou selar e fazer o acabamento com a fita de 10 milímetros. Mas, aí você deixa ela bem esticadinha, tá? Vai ficar assim. Agora, a gente já vai começar a fazer o bordado. E aí você vai fazer o bordado do jeito que você quiser. Mas, eu escolhi fazer com as florzinhas, as pérolas. Vou colar o coelhinho também. Ó, eu vou passar a minha agulha aqui por baixo. Para me esconder o nozinho lá dentro. Então, eu vou passar. Vou começar a bordar aqui em cima. Bem, vocês sempre ficaram perguntando onde eu estava. Agora, eu estou aqui. A Sofia está aqui. Ó, enfiei a agulha lá. Para me esconder esse nozinho lá dentro. Olha, gente, eu não sei como vocês fazem os bordados. Eu não tenho muita experiência com bordado. A melhor forma que eu achei de fazer foi assim. Se você faz de outra forma. Então, faça do seu jeito aí, tá? Essa é só uma ideia para você estar fazendo. Uma inspiração, né? Para você estar fazendo. Vou puxar aqui. Puxar a linha para esconder ela lá dentro. Tá vendo? Aí, eu puxei e o nozinho ficou escondido aqui dentro. E aí, depois que eu vou fazer o acabamento aqui, o nozinho já vai estar escondido aqui dentro. Então, daí você vai fazer... Como eu estava dizendo, não tem certo nem errado, tá? No artesanato, às vezes eu gosto de uma cola, você não gosta. Às vezes eu faço um tipo de bordado, você faz de outro jeito. Então, assim, cada um faz do jeito que achar mais fácil. Essa é a forma que eu resolvi fazer e eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou colocar três pérolas aqui da... De quatro milímetros. Vou colocar três, vou ver se vai dar certo aqui. Peraí. Gente, eu gosto muito desse tipo de laço, sabe? Essa florzinha. Aí, pessoal, você vem aqui do outro lado e coloca a agulha subindo para começar, ó. Para começar com outra carreira. Ó, fiz a primeira carreirinha com três. Agora, eu vou fazer uma com a pérola de quatro milímetros. Uma com o strass. Mais ou menos como fazer o miolinho lá da... Do laço. Só que vai ser bem mais trabalhoso, porque vai ao redor da tiara inteira, né? Aí, depois, eu vou colocar a flor, vou colocar o coelho. Coelhinho fofinho. Então, vem aqui, ó, subindo. Para fazer a outra carreira. Olha como já vai ficando bonitinho, ó. Vou mostrar aqui. Agora, pessoal, eu vou colocar uma... Uma de quatro. Vou colocar aqui uma de seis. Acho que vai ter que ser só as duas, quando for essa de seis. Para não ficar muito largo. Porque ela já é bem grande, a de seis, né? E a tiara é bem estreitinha. Deixa eu ver aqui. Ó, vai ser isso mesmo, tá vendo? Quando for com a de seis, vai ser só duas. Uma de quatro. E uma de seis. Daí, você coloca subindo. Gente, fica lindo. Uma tiara de luxo mesmo. Gente, ainda é de Páscoa. Nossa, isso aí é mais luxo, né, Sofia? Olha isso, gente. Que fica lindo o bordado. Fica bem delicado. Então, a gente vai fazer assim, tá? Aí, agora eu vou fazer mais uma carreirinha. Depois, quando eu for fazer a próxima de seis milímetros, ao invés de colocar ela para o lado direito, eu vou colocar para o lado esquerdo, tá? Para ir revezando. Então, agora eu vou fazer de três pérolas. Sim. Vou fazer só mais uma dessa. Vou bordar até chegar onde eu quero colocar uma florzinha. E retorno com vocês, tá bom? Porque é bem trabalhoso. Daí, também demora um pouco, né? Demora um pouco para o vídeo não ficar muito longo. Daí, eu vou fazer isso. Tá vendo? A linha fica... Como eu coloquei uma linha grande, fica dando trabalho. E bordar filmando é mais difícil. Mas vale a pena. Vai ficar linda. Passa subindo. Gente, vale muito a pena. Vale muito a pena. E quando... Gente, quando for dar tchau, vocês me chamam, viu? Mamãe vai te chamar. Ó, coloquei a carreirinha de três pérolas. Agora, vou colocar uma pérola. Um strass. Um strass. E uma pérola. E a mesma coisa. Passa a agulha subindo. Olha, gente, como vai ficando lindo. E agora, eu tinha colocado a pérola de seis pra cá, né? Agora, eu vou pôr pra lá. Então, eu vou começar... Com a de quatro. E vou colocar a de seis. Coloca subindo. Olha como que fica. Tá vendo? Que aí vai dando... Olha, gente, fica maravilhoso. Façam que vocês vão amar. E vocês viram que o acabamento ficou escondido lá embaixo, né? Por isso que eu não fiz o acabamento aqui embaixo ainda. Olha como tá ficando linda. Dá pra você fazer ela inteira só assim. Pra adulto também fica maravilhosa. Então, eu vou continuar fazendo bordado, tá, gente? A gente vai seguir essa mesma linha. Três pérolas. Uma pérola, um strass e uma pérola. Depois, uma pérola, uma pérola de seis milímetros. Depois, de novo, três de quatro. Uma de quatro, uma strass e uma de quatro. Uma de quatro e uma de seis. Então, eu vou seguir. Quando eu for colocar o próximo aplique, eu volto aqui com vocês. Pessoal, já bordei aqui um pouco. E eu resolvi colocar agora uma florzinha. Então, eu vou usar o pass... Vou colocar aqui a linha, mais ou menos, aqui, ó. No centro. Passar a linha pra ela ficar aqui, ó. Opa, não tá aparecendo. Vou enfiar a agulha pra ela ficar aqui no centro, ó. Tá vendo? Aí, agora eu vou... Ao invés de colar a florzinha, vou passar no passante dela. Pra vocês verem como faz. Então, passei. Ó, passei pelo passante, gente. Não, olha isso, gente. Pensa se isso aqui não é luxo. Não, tô simplesmente apaixonada. Daí, você faz a costura embaixo. Dá umas voltinhas aqui embaixo dela pra ela ficar bem firme. E depois, coloca a agulha pro lado, de novo, de começar o bordado aqui, ó. Vou ver aqui a medida dela aqui, ó. Então, eu vou começar o bordado aqui em cima. Então, eu vou subir a linha pra cá. Não adianta fazer bordado mais lá embaixo, porque ela vai tampar. Ó, e aí você puxar a linha bem direitinho pra ela ficar bem firme, ó. E aí, depois que você costurar, você pode também vir aqui, ó. Passa um pinguinho de cola aqui atrás dela. E aí, você vai firmar ela aqui. E pronto, acabou. Costurou, colou. Não vai sair daqui, não. Ó, que aí ficou bem empregadinha, tá vendo, ó? Então, a gente costurou, colou. Perfeito. Olha isso, gente. Então, agora eu vou continuar bordado daquela mesma forma. Acho que eu já vou até pregar o coelhinho aqui, ó, onde eu quero colocar. Que é na lateralzinha da tiara aqui, ó. Deixa eu ver se... Ó, vou colocar o coelhinho. E aí, vou continuar bordando. Acho que eu vou colocar ele aqui no ruminho da flor. Vai ficar mais bonitinho, né? Então, vou passar a colinha aqui, ó. De compridinho do coelho. E aí, vou colar ele aqui. E aí, entre a florzinha e ele, acho que ainda dá pra fazer um bordadinho aqui. Depois, você pode passar a sua etiqueta aqui, alguma coisa, um feltrozinho, pra ele ficar bem seguro, tá? E aí, agora eu vou colocar... Mais três carreirinhas de pérola. Vou fazer aqui e já volto com vocês, tá? Prontinho, ó. Fiz só um bordadinho aqui, ó. Pra não ficar aquele espaço vazio entre o coelhinho e a flor, que eu coloquei ele um pouquinho mais acima. Vocês meçam aí direitinho. Primeiro, se vocês quiserem colar o coelhinho, depois a florzinha. Porque eu tô fazendo pela primeira vez, então eu tô vendo aqui mais ou menos como fica. E aí, depois, se você quiser colar todos os apliques, e depois vim bordando nos espaços, né, que faltaram, também fica ótimo. Então, eu vou continuar bordando. E quando chegar mais ou menos aqui em cima, eu vou colocar outra florzinha e volto com vocês. Amores, já bordei mais um pouco, olha só. Aí, eu bordei até aqui no meio. Eu trouxe só três florzinhas. Me arrependi, que eu achei que eu ia usar só três com coelho e ia ficar bom. Mas eu acho que se eu tivesse trazido mais florzinhas pra colocar, tipo, mais uma aqui, mais uma aqui, ia ficar melhor. Mas, então, como eu trouxe só três, vou colocar uma aqui, uma aqui e uma aqui. Daí, você vai colocar na sua quantas você achar que fica mais bonitinho. E aí, vou passar aqui no passantezinho. Vou colocar aqui. E aí, depois eu vou fazer da forma que eu falei pra vocês, da outra vez. Vou colar também. Vou voltar aqui. Vou fazer igual a outra, tá? Vou colar também, pra ela ficar mais firme possível. Voltei a agulha aqui pro lugar que eu vou começar a costurar. Bordar, né? Ó, já coloquei o passante na... Já costurei a florzinha, mas mesmo assim, ó, vou puxar ela aqui, ó. E vou passar a cola. Desliguei a pistola. Pra ficar bem firme. Que aí, além de costurada, ela vai ficar também colada. Gente, tá ficando tão linda, tão linda. Vou fazer mais bordado, tá? Quando eu tiver chegando aqui no final. Daí, como eu já ensinei vocês como que eu coloquei a florzinha. Como que eu fiz o bordado. Eu trouxe poucos estrais pra cá também. E aí, eu resolvi depois dar mais uma diminuída nos estrais. Fiz mais só com pérola, tá vendo? E de vez em quando, colocando um estrais. Não fiz igual aqui no começo. Estrais um perto do outro, ó. Aqui pra cá, eu já dei um espaçamento no estrais, tá vendo? Daí, se você não tiver, tiver poucos, pode fazer assim também, tá bom? Então, eu vou bordar o restante. Quando tiver chegando o finalzinho aqui pra gente fazer o acabamento, eu volto, tá? Pessoal, cheguei aqui no final. Olha só, já coloquei todas as florzinhas. Já fiz todo o bordado ao redor de toda a tiara. Agora, eu vou tá colocando, ó. Cheguei aqui no final, na última carreira. Vou pegar a agulha. Eu ia tá fazendo, colocando a agulha pra cá e dando um nó aqui no final pra depois acabar. Mas eu resolvi que eu tive que fazer algumas emendas aqui no meio. E ficou bom. Então, eu vou passar a agulha vindo aqui pro meio do bordado, ó. Onde tem essa pérola maior que vai esconder o nó aqui. Aí, eu vou... Minha linha ficou bem pequenininha. Eu vou cortar aqui, vou dar vários nós e volto aqui com vocês. Aqui, amores. Dei vários nozinhos aqui no meio, ó. E aí, a pontinha aqui agora eu vou cortar. Pronto. O arremate ficou amarradinho. Dei vários nós pra ficar bem seguro. Ficou no meio das pérolas e não dá nem pra ver. Agora, eu vou finalizar a tiara aqui. Que eu não tinha finalizado. Eu vou cortar aqui. Bem o pezinho da tiara. E vou selar aqui com o isqueiro, ó. Você vai selar com o isqueiro. Vou cortar aqui a pontinha que queimou. Dos dois lados. E aí, a gente vai fazer o acabamento com a fita de 10 milímetros. Vou selar a pontinha dela aqui. Passar a cola. E venho aqui na pontinha. E o acabamento você vai fazer do jeito que você preferir. Pra mim, basta fazer assim. Que fica bem delicado, ó. Tá vendo? Colei aqui. Vou vim colar do outro lado aqui do mesmo jeito. Sela. Eu vou fazer do outro lado do mesmo jeito. E já volto aqui com vocês. Passo cola. Cola. Vou fazer do outro lado e já volto. Prontinho. Já fiz o acabamento aqui, ó. No pezinho da tiara aqui. Agora, com a minha etiqueta de setinho. De 2,5 centímetros. Essa etiqueta você também encontra no nosso site. fitaslaçosdafe.com.br Você. Vou fazer o acabamento aqui, ó. Olha como fica chique. Que aí fica mais seguro ainda. O coelhinho aqui na tiara. Ainda vai com a sua etiqueta. Fica bem. É uma coisa mais profissional, né. Então, essa etiqueta você consegue também fazer lá no nosso site, tá? fitaslaçosdafe.com.br Gente. Mas, olha isso. Tô encantada. Não. Ficou muito, muito lindo. Ficou mais lindo do que eu imaginava que iria ficar. Tá perfeita mesmo. Eu amei o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se quiser, me marca lá no Instagram. FernandaRona.Fonseca. Que eu vou amar repostar. Muito lindo mesmo. Deixa comentário aí, viu. Quero saber o que vocês acharam. Porque eu fiquei encantada. Deixa os comentários aí pra mim. Não esquece de se inscrever. Estamos rumo a 60 mil inscritos. E depois a gente tá caminhando aí pra chegar aos 100 mil inscritos. Então, se você gosta do nosso canal. Se você gosta dos vídeos. Se inscreve. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Tá bom? Grande beijo pra vocês. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.